E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E eu te quebrar na onde eu fizer meu universo, só pra você entender que você se atrapalha Isso é pra relevar os coro que eu te entregava no Largo da Batalha Aê! Dá o meu guarde! Aê, caralho! Vamos, porra, vamos! O jogo é sujo e não admite falha, só ganhou de mim uma vez e nem foi no Largo da Batalha Foi lá em Pirituba, então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada Não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada Só pra você entender que agora é sem barra e nada por mim lá Pirituba tá na casa, Pirituba tá na casa Até a hora que eu chegar, porque depois ela vai embora que eu vim pra te tirar Cê acha que isso é bom, mas não tem nem como negar Me ganhou numa final com seus amigos pra passar Mentira! Só pra você entender que mais um gol E dá uma vez, ó, ó, ó Só pra você entender que agora não é mais um gol E naquele dia eu prestigiei o pocket show Até porque você já se enfrenta Ganhei você usando a camisa do seu grupo Fogo ao Favela Eu fui fazer um pocket e cantei minha mix tempo inteira Ele ganhou porque era forte, o melhor mesmo era o Vineira Cala sua boca que cê só falou besteira Ganhou minha pinta depois da batalha Que antes cê nunca ia tê-la Até porque cê sabe, pode pá Se você tivesse feito um convite eu até poderia comprar Só que você tem que entender que o rap é forte Você entregou ela, muito obrigado Mas tá perdendo atitudes nobre Palmas pra batalha, família Aquele jeitão Seu parceiro teve que puxar o Cristo Nem você que consegue gritar Já vi que você não consegue se locomover Vencer o cara pra empurrar Os cara falam de outras batalhas De outros dias, isso que eles trouxem Eles tão focado no passado Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles tão focado no passado Por que eles são gente da gente E você que se encontra desfocado E não vê o problema que tá na tua frente O que eu sei é? Aê Vou te bater Você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória Não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim Por que isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente, sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui eu preciso nem da matemática, mas eu resolvo Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve, na rima não desenvolve, se mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro, cê sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco, menos inveja me afeta Mas a inveja não tá afetando, sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando, sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve, sem maldade mano, cada palavra saindo do microfone é uma bala, revolve Caralho, cê repetiu o que eu falei e colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei, ae parceiro, sem maldade Vou explicar em cima da batida, mudar as frases, que aí tira de perdedores Seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida, você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases, eu mudo tudo, eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor, se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara que o Prado tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida, só tapa na cara da concorrência E aqui é mais pra lá, gente E aqui é mais pra lá, gente Vem bem, obrigado tio De trap, então se prepara Sabe, mano, Johnny dispara Você é velhada com goles, mas o gole é que tem prova de bala Fica falando que vai ser campeão Ai, cara, isso só tem bala Não fude, é 2x a 0, hoje com Johnny é só de um lava Vai rolar pra bola Sabe que eu não choro Já acabou contigo Meu cu fez fudido Cheio de espinha Cê não é meu amigo Tá olhando pro chão, não quero te olhar Olha pro chão, pode encarar Continua olhando pro chão, tu vai pra lá Oh, oh, oh Na verdade, mano, com certeza você nem encaixa eu aqui na batida Tudo bem, se eu falo no chão Tu vai ser a primeira vez Faz apoio pro chão, eu vou subir na minha vida Isso aí é normal, é um ciclo Você não pode se acomodar Por isso que eu já caí, já subi É questão, mano, onde está meu lugar Oh, tudo bem, meu mano? Você falou muita merda, tá ligado aquilo aqui? Você é fraude Eu não vou perder de 2x a 0 Sou a ponta do lutador E a luta nunca acaba em 2x Você tá ligado sem a fraude Você sabe que eu juro paude Mas aqui o problema, meu mano, é que eu vou ganhar E vai ser por nocaute Tipo um K.O.T. é feio Eu quis cortar minha vez Mas é 4x Feliz, mas cê sabe Eu fono também tem Eu vou ter em você conversa Pelo visto que não sabe contar Pelo visto que é quase nocauteado Calma aí que você já já vai bombar Você é uma bando ou pode crer Meu mano tá coletando pra voz de bala É apolo Hoje cê vai pra bala É apolo Hoje cê vai pra bala Carreira solo Nesse mic Pra matar o mala Tudo bem, né meu mano? Nessa improvisação Charly do Bronco, sabota do cump E hoje eu te mato Sem parar do canão Para o lado é do canão Não, não faz no capão Resumo Fuma no húmus, cria Dando rolê Você tá animado Minha correria E deixa com seu ombro Você falou de mala Você tá de gracinha Maluqueu Hoje cê vai dentro da mochilinha Essa rima até foi boa Não deu pra entender O apolo não tá à toa E ele vai responder Cê falou da mochilinha Aqui eu vou debater Até essa mochila Tem mais bagagem que você Boa noite, matalha da aldeia Boa noite, deixa com a depois Agora é a matalha Sem maldade em ti Nós tô feliz em casa Cê vai acordar depois E vai acordar dando bom dia Já tem grana É assim que vai ficar Fim todos e agora Fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça Então não tem problema Me cuida nos agudos E hoje a revolta da viena Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo Calma, tá tranquilo, tá tranquilo É sério por aqui, meu mano, seré aliado Cê recuso, boa noite, noite é boa, se é amassado Enquanto, na moral, meu mano tá bacana Infelizmente, o lucro não leva a casa na cama E por que cê tá rimando dentro da bolinha E aí, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha Tá bom, rapaz, é sangue frio Prado, como cê tá depois desse desafio E vai que eu tô tranquilo Calma, precisa de TI Me conta você, como é que tá na UTI Então fica pra você Coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, um por seco da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente Aí me louca, não, tô fazendo provocação Por isso que eu me joguei na rima e no budão É sério, eu faço rap com a moção Tua cabeça na minha estante é treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós cê é a dona West, West, Norte e Sul Tá ligado, agora você fumou no cu Cê se jogou no mundão, mas fumou dentro do rau O mundo é do rau, então cara, ganha de todo o céu No meio do teu cu E quando, agora eu tô falando tá legal Eu vim provar só rap e a rua é faz de rau E aquelas palmas de que... O MC prepotente Relaxa que depois que cê batalha contra o apolo Dorme eternamente Como se você abrava de neve Mas agora seu fim já é breve Você sabe que o apolo é pesado Falar o marechal, meu rap é de leve Porque assim que eu te mato eu não mando Você sabe que agora eu faço minhas rimas Pode rimar que aqui tem ataque O MC prepota é uma bota que não muda o clima O MC prepota é uma bota que não muda o clima O MC prepota é uma bota que não muda o clima Que tédio, mano eu vou te matar Minha marechal seu nível é médio De um taco de leve vai pro que tantar Você vai saber qual é a essência Mano eu virei seu tormento Eu tô te matando no modo vivo e de bônus No meu modo sonolento Isso que cê não entendeu Cê falou que eu vou dormir pra sempre Na verdade eu já lidei Eu acordei desde o ventre Por isso o mal nunca é chumbo trocado Acho que a polo tá aposentado Primeiramente eu me imaginei dentro do sonho E hoje eu te mato eu morrendo Mano eu sou o assinado de paz Cê sabe que agora o meque eu é que eu faço Nuno é chumbo trocado É chumbo pra mato É vizinho com postura de rato Tá ligado na meu bando que agora esse cara é idiota Falou que o livro é médio, meu livro aqui é médio Chico Xavier se encontrar foi na derrota O MC prepota é uma bota Caramba Representei no heavy O moleque, representei o samba Enquanto eu tenho pinhota Comei em Uberaba E eu vou falar em Uberlândia Ele falou que eu tenho um postura de rato Mas a distrita vai fazer um bique aí pra Estreilândia Que maldade, seu verso aqui não aceito com amor Eu não vou pra Estreilândia O mouse que você conhece é o do computador MC que é fraude Ai, ele acha que é MC Uberlândia, Uberlândia, Uberlândia Agora acaba Pega o Uber, vai embora daqui Pega o Uber que eu vou embora daqui Mas antes de eu ir embora lá fora Eu tenho 99 punchline pra matar esse MC Ei, eu vou falar Eu não tô ligado que esse é o round Quando vai voar, lá falo, eu sou playground Meu Uber é de grau, só porque eu tenho vals Tudo bem, meu mano, mas você já tá ligado que sua imagem é muito feia O upload já vem chegando com as imagens Mas o underground vai te escondendo e ele é o MC que incendia Você achou que você é bom? Mas você nunca é uma batalha da aldeia Você tem 9-9, pode obter isso com isso Porque eu que eu não tô virado no meia-meia É que eu tô no meia-meia Só que na verdade você vira ao pé de black Mato com orgulho, depois joga de Guarulhos Que é a terra do trap, mas sai, sai, sete Vai, 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 vai Eu vou acabar com a vida Eu te deixei no reino, teu talento igual a pirâmide perdida Sinceramente meu mano Teu corpo sabe eu rasuro Naturo, quem desafia o mais fraco É porque no fim anda inseguro Cê tá ligado que eu tô prevalecendo Eu começo meu mano e não vou enriquecendo Tem desafio, eu num dia difícil Cê não sabe o perigo que tô tá correndo Eu nunca paro, começo mano E eu tô no enredo Perigo, o cate é periculoso, eu vi que cê tá comendo Sabe, mano, o que que mais eu boto No prato, não tem trato Desafio, eu canto, porque tá morrendo De medo do prazo Tá ligado mano, você vem Você não é Afonso Já bati na mini ranheza Olha quem dirá o senhor é onso Então vai pra não te falar Tá ligado, tá tendo agora esse é o flow Esse tá no espírito e não te matulhando Tão slow Tá ligado e não te matulhando Tão slow Rima de papo, cê tá ligado Que tu hoje foi Tá ligado e cantando na batalha da aldeia O Aquame acabou de virar um mistério Isso daí foi legal Isso daí foi legal Quanto eu vi pro meu era Cê sabe que isso é letal Cê chama ele de Leôncio Fatal É que se conheci, faz anos que eu não vejo Nessa introdução e tal Toma esse que eu intertenho Cês tão gritando à toa Isso é de outro desenho Eu tô na boa, cê tá ligado, meu parceiro Agora você vem com base Meu parceiro se passa com a harmônica Só que eu quero te parar no churrasco Para com isso, meu mano Meu rap é de preto Ei, sabe doce que hoje Repara mais preto Confirma na hora, o seu cérebro é um espeto Achei que você ia mudar bem Mas eu sou mais esperto Você é esperto, tá ligado Que o raio te perda Você vem, só que cê não tá perto Você é esperto e eu sou esparta Tá ligado que você era o tamo Você tá bombando O verdadeiro nada do infinito E tá f spiritual fazendo enter Será que você tá no Esparta? Ei, ô, sape aqui Que eu cheguei até a terceira ам 3, 2, 1, e mais! Vou saber muito bem essa parada Pois eu lembrei as joias da mano a pó pra minha quebrada Cê sabe muito bem, versus avassaladores Olha pra esses mano, a cara é dos pecadores Você aqui to assim com o Vasco, esse é o Capitão América Tudo que tem de especial, sai ao dia um mero prático Jair, cê tá ligado parceiro, essa é a improvisação Você não tem jogado o infinito, até porque a minha onda marca esse visão